E aí galera, meu nome é Fabrício, tô com um novo vídeo, ainda não terminei o bordado do programa do Bombeiro Porque ele tem, ele ficou com 30 centímetros, 28 centímetros, ficou com 80 mil pontos, são quase 4 horas de bordado, um negócio sinistro Mas no próximo vídeo eu vou postar a foto do desenho Então, tô com um novo programa Novo cliente Não sei quem, não sei se alguém conhece Mas eu vou dar umas dicas aqui De uns atalhos que eu uso pra fontes É bastante funcional, eu já achei muita fonte aqui que eu não precisei fazer letra por letra Vamos lá Esse desenho aqui lembra aquela marca chamada Melvin, certo? Uma marca de roupa Vou tentar achar alguma coisa parecida com ela Eu já tentei, mas eu não consegui, mas a dica é funcional Às vezes você não consegue mesmo achar Vamos lá Eu vou deixar na descrição do vídeo os links Tem esse site aqui, ó Watch myfonts.com E myfonts.com Ele funciona assim Você pega o seu, o desenho Da sua fonte Deixa eu pegar aqui, ó Você pega o desenho da fonte Aí você edita, certo? A fonte E pega só algumas letras No caso eu peguei essas três aqui O O, N e o E Daí eu separei aqui E você coloca aqui Da entra Vou fazer o mesmo com o outro Já pra procurar nos dois ao mesmo tempo Certo? Daí você identifica a letra Letra O minúscula O N e o E Se dá OK Daí Você tenta comparar Aqui a sua fonte Do lado direito Do lado esquerdo Vai aparecer as fontes que são similares Ó, igual essa Ptscript FOG Você cola E procura na web Se você acha ela Ou se você tem algum CD com fontes Você também pode procurar Tá? Eu Eu já tenho essa fonte aqui, né? Daí eu peguei Já joguei ela aqui Pra deixar mais Simplificado Mas Tem algumas letras que não são iguais Mas Normalmente Você acha Você acha todas as Todas as fontes Que você precisar Ó Vamos fazer aqui com esse daqui também Vamos procurar Vamos procurar Essa daqui é o que mais parece Ó O OU tá meio Diferente aqui Mas Aqui chega mais próximo Vamos ver Vamos ver nessa Ó Aqui também não lembra muito Tá meio torto Tem que ser idêntica Tem que ser idêntica a letra Pra você conseguir a fonte Certinho Se não só algumas vão parecer Igual no meu caso Mas eu só tô Passando isso daqui Porque é bastante funcional E ajuda bastante Você pega um escrito grande De um cliente Ele não te passou a fonte Nem nada Às vezes é até Ruim de perguntar Pra um cliente O nome da fonte E tal Daí você fazendo isso Você acha a fonte Sem precisar quebrar a cabeça Sem fazer letra por letra Mas no caso Eu vou ter que fazer letra por letra Mas ó Como funciona Como eu já tenho Eu tenho Uma pasta aqui Com Uma porrada de fonte Ó Vou pegar aqui Eu peguei aqui né Venho aqui Já venho no iniciário Se tiver alguma escrita ó Tem ela aqui né Eu fiz aqui Eu joguei ela pro desktop Ela já tá aqui né Beleza Só pra vocês verem Daí agora Depois vocês fazem assim Vem especial Alfabeto Converter Converter Tipo de letra Tweetip Daí você põe aqui Ah não Antes quando Depois que você achar a fonte Você tem que instalar Você clica nela E instalar Pronto Ela vai ficar no seu PC já Aí depois que ela ficar no seu PC Você vem aqui Em especial Alfabeto Converter Tipo de fonte Letra Tweetip 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 Ah beleza Aqui Daí você procura ela aqui Wessas Tweetip Tlles Não Trio 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 Vamos lá. 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 Certo. G.V. 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 de encurtamento aqui ó compensação de encolimento o N a mesma coisa o N a mesma coisa o N vai ser meio complicado porque tem som acho que o V deixa eu ver se ele é igual acho que o V ele é igual acho que é substituir não danado a melhor coisa é eu apagar esses daqui de cima e começar vamos lá aqui eu vou até o final certo depois eu só ultrapasse um pouquinho a linha vou até o final também ok botão direito 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 curva sempre com o botão direito 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 então foi um método que eu descobri pesquisando tem bastante sites americanos sites de fora que eles ajudam bastante e esses dois sites aí me ajudaram muito então ajuda até hoje é bacana que você consegue achar todo tipo de fonte mas tem bastante fonte paga aí você teria que estar desembolsando dinheiro para comprar as fontes mas a maioria é só usa as grátis som e as 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 e eu eu e e e e r e O L eu vou CTRL C, CTRL V, rolei, copiei, copiei, rolei. Vou colocar aqui do outro lado, o L não é igual, então não posso fazer igual, vamos ver aqui com mais, não. Vá, você vai fazer igual, não posso ter igual, não posso ter igual, não posso ter igual. Tchau, tchau. A gente sempre que, sempre acha que a gente fazendo algumas modificações a gente consegue, como se diz, dar uma agilizada no serviço, mas acaba demorando mais. É melhor eu ter feito outra, mas tá bom. Agora o outro. Pronto. Pronto. Agora o R eu vou com o R aqui na marca. Vou fazer aqui com essa ferramenta, entrada C. Seguro o ponto pra ir resto. Vou dar o tamanho. Pronto. Vou selecionar tudo. Vou vir aqui. Lista de cores. Vou pôr tudo preto. Pronto. Vamos lá. A dica que eu dei não funcionou nesse desenho, mas eu garanto que vocês vão gostar dessa dica aí e vão usar bastante. Qualquer dúvida, deixa comentário lá, beleza? Agora aqui eu vou deixar com 9 cm que é o tamanho que o cliente pediu. 9 cm isso daqui nem vai aparecer, então eu vou trocar esse desenho aqui. Vou trocar aqui. Se você trocar a entrada C por ponto corrido, você seleciona a entrada C e depois você clica no ponto corrido que ela vai automaticamente. Tem outro jeito, mas esse jeito aqui é o mais simples. Pronto. Até melhor eu fazer outro R aqui. Pronto. Seleciono tudo. Menos o R. Agora eu aperto a letra I ou clico aqui. Ramificar. Ramificar. Ramificar, você faz o programa juntar tudo automático e você dá o ponto inicial e o ponto final. Então eu quero que eu comece aqui e termine aqui no E. Aí depois já faz o R. Certo? Vou dar uma engrossada a mais aqui no... Vou pôr aqui no ponto 30 cm. Pronto. Sempre tirar esse encurtamento aqui, ó. Eu sempre tiro ele pra ver se não fica aquelas coisinhas comidas nas curvas. Beleza. Aqui seus... Deixa eu dar uma melhorada aqui. Vou pôr 1.5 cm. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.